Nasci no dia da tristeza Porque sou um desfeitado, devo até ficar deitado Porque a gente não esquece Lá no bairro que eu moro, todo mundo me conhece Porque sou um desfeitado, devo até ficar deitado Porque a gente não esquece Porque sou um desfeitado, devo até ficar deitado Porque a gente não esquece Sou um caboclo desventurado Que no mundo assim padece Porque sou um desfeitado, devo até ficar deitado Porque a gente não esquece Porque sou um desfeitado, devo até ficar deitado Porque a gente não esquece Porque sou um desfeitado, devo até ficar deitado